Música Equipa Task Force B Timor-Leste, empresa pública, continua rica serviço e atacitou e alongou a nulores em Lima, Fulanzaneiro, Tinarriungua, Ruanulores em Tolgo onde instala cano de GSDN milímetro atostrua onde fornece bem para o consumidor Cira. Equipa Task Force da da União Serviço Macaz e Terreno finaliza a lei instalação cano de GSDN milímetro atostrua onde fornece bem para a comunidade Cira, Lio-Lio, Cobre e a área terminal BTN1, uma área de tesouro, nomes mais lido. Durante o técnico de Timor-Leste, empresa pública, ela pode distribuir para o consumidor Cira também relaciona o projeto de construção, alargamento, estrada e a área de tesouro, afetamos o bacano canalização de mos, no BTLIP-REN, o projeto de badrenagem e finaliza a lei, mas dá um equipa para o serviço. Técnico de Timor-Leste, empresa pública, se há o esforço máximo, no Fulangira, Oi Mãe, pela remata e instalação cano de, a tubela distribuir fila-fale, beba a comunidade Cira. Equipa das forças de Timor-Leste e empresa pública, só na cano, não instala uma cano de distância, metro atostouro, nem nulo resenhar.